A nossa audiência é uma audiência muito grande, muito popular também, então é uma audiência muito curiosa, como nós, então a gente vai fazer muita pergunta de curiosidade mesmo, porque estar do lado de uma pessoa como você gera muita curiosidade, então a gente tem muita curiosidade. E a primeira delas, meu irmão, eu queria saber, porque assim, o seu sonho mesmo era ser jogador de futebol americano, e eu quero saber como é que chega o fisiculturismo na sua vida, como que você estava, em que momento que você estava na sua vida, e por que você decidiu entrar de cabeça nesse esporte? Bom, tem uma historinha por trás, o que aconteceu foi o seguinte, na faculdade, eu jogava futebol americano na minha universidade, era bom, você era bom? Eu era bom, era bom na faculdade, eu segurava, e eu estava quase sendo recrutado. Qual posição você jogava? Midlinebacker, na defesa. Tem que explicar, né? Porque tem dois tipos de futebol agora, tem o futebol futebol, e tem o futebol americano, né? Então, eu jogava numa posição de defesa, chama midlinebacker, que atua mais ou menos como o zagueiro, né? É como o zagueiro do futebol. E você estava quase para ser repatriado por um time profissional? Isso. Eu ia ser recrutado por um time profissional, daí eu me lesionei. Então, daí eu não fui recrutado, e tudo que eu tinha era o meu diploma da universidade, era o que eu tinha para me virar. Então, eu decidi fazer isso, finalizei a faculdade, me mudei para a cidade de Dallas, no Texas, e arrumei um trabalho. Bom, trabalho de contabilidade não funcionou do jeito que eu queria, né? Eu fiz ali várias entrevistas de emprego, ninguém me contratava, e aí eu me formei, era um dos top da classe, me formei com louvor, então eu era um aluno bom, eu era estudioso. Então, eu pensei que eu já ia ser contratado logo de cara. A única coisa é que todo lugar, todo lugar que eu batia na porta para tentar ser contratado, eles queriam que você tivesse experiência. Naquela vaga que eles estavam contratando, mas como eu tinha acabado de sair da faculdade, eu não tinha experiência. Então, para conseguir experiência, pô, você tem que ser contratado, né? Mas nessa época, você já estava treinando, você já era grande? Ah, eu sempre fui grande, e essa é uma outra história, né? Eu comecei a malhar, na verdade, quando eu tinha 12 anos. Que? Por quê? E por que que eu comecei a treinar tão cedo? Quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, o pessoal sempre me perguntava, todo lugar que eu ia, sem falhar, você treina? Você treina? E eu sempre respondia não. E eu cansei de responder não. Então, eu decidi, quer saber, vou começar a treinar, né? Estava lá, 12 anos na cara, falei, beleza, eu treino. A resposta é sim. Ronny, mas você via que perto das outras crianças, você era muito maior? Sim, exatamente. Comparado com as outras crianças, eu era muito maior. Então, eu não era um moleque de 10 anos normal. Eu já era muito musculoso para a minha idade. Então, era notável, assim. Qualquer lugar que eu fosse, o pessoal perguntava, você treina? Você treina? Eu sempre respondia que não. Aí, eu cansei de responder não para essa pergunta. Eu falei, eu quero responder sim. Então, eu comecei a treinar, 12 anos de idade. Bom, eu me apaixonei pelo negócio logo de cara, o bichinho picou e era uma paixão minha mesmo. Então, quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos por aí, o pessoal me convidou para participar do time de powerlifting, de levantamento olímpico. Então, quando eu comecei a fazer levantamento, aí que eu cresci mesmo. Aí, eu enchei. Então, quando eu tinha ali meus... Quando eu estava na faculdade, já, quando eu me formei... Ah, eu era grande mesmo. Eu era grande mesmo. Eu tinha músculo mesmo. Na verdade, eu tinha um bíceps gigantesco. Vocês falam em centímetro, né? A gente mede em polegada. Não sei quanto que vocês... Mas quantas polegadas era? Só para dizer que eu tinha 22 polegadas. Estou tentando fazer a conta aqui. 22 polegadas. Então, a conta aqui, rapaziada. 55 centímetros. 55 centímetros. Se quê? 55. 22 anos de idade. 22 anos, você tinha um tronco de um ser humano aqui. Ele tinha dois seres humanos aqui no braço dele. Tu conhece o meu bebê de oito meses? Que isso, cara! Caramba! Que isso, cara! 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 Obrigado.